Recentemente, num desses cautelosos, seletos e num momento raro encontro entre amigos, uma criança animada disse que estava em dúvida entre ser médica, veterinária ou policial. Todos concordam que as filhas eram boas e que ela poderia obter sucesso em qualquer uma das atividades profissionais. Na sequência, a inteligente menina arrematou que pensava também em ser professora. O pessoal amarelou geral. A mãe ficou com os lábios brancos, demonstrou agastamento e todos ficaram naquele silêncio constrangedor. Restou à zelosa cozinheira da família colocar a colher de pau no meio do assunto e dizer em alto e bom som. Professora, não. Você merece ter uma vida melhor. Olho no olho, pobre de uma nação em que seguir a carreira de mestre não recebe o apoio de quase ninguém. São muitas as dificuldades e o salário não compensa. O resultado dessa equação é de uma realidade assustadora e de uma tristeza também.